Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem pro time. Oi pessoal, boa noite. Hoje é dia 9 de agosto de 2021, começando mais um Jornal do My News. Aqui comigo, Miriam Clark. Tudo bem, Miriam? Tudo bom, Hermínio Bernardo. Vamos à notícia que o TSE apresentou uma notícia crime contra Bolsonaro. E a votação da PEC do Voto Impresso, que vai acontecer amanhã no plenário da Câmara e a expectativa é de derrota do governo. Olha, e o governo anunciou, isso é uma notícia importantíssima, a criação do Auxílio Brasil. É um programa social para substituir o Bolsa Família. Vamos chamar a vinheta, André? Bora. Começar dando as boas-vindas para o Ronaldo. O Ronaldo acabou de se tornar membro. Que legal, Ronaldo. Bem-vindo. E você que está aí assistindo a gente, você já se inscreveu? Se inscreve, porque não custa nada. E se você quiser ter acesso a conteúdos especiais, Clube do Livro, trechos de programa, participação no chat, cursos, tem uma série de benefícios. Livro autografado da Mara, gente. Olha que legal. E aí você pode ser membro do My News. E a mensalidade varia entre R$7,90 e R$11. E aí você tem um monte de descontos, promoções que o canal promove. E o seu comentário também ganha destaque aqui, né, Hermínio? É isso aí. Então já aproveita, já curte, compartilha o nosso vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito e vira membro. É só clicar nesse botãozinho azul aqui embaixo, seja membro do My News. Miri, a gente começa falando do noticiário de Brasília, que está bem quente hoje. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso. A notícia-crime é um pedido de investigação. Na prática, o TSE pediu para o STF investigar o presidente Bolsonaro. Isso porque, na semana passada, o presidente Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal, que apura um suposto ataque ao sistema do TSE em 2018. A notícia-crime será analisada no inquérito das fake news, que tem justamente o ministro Alexandre de Moraes como relator. E na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do TSE, que aí é o Tribunal Superior Eleitoral. E o Alexandre de Moraes incluiu, como investigado no inquérito, o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o presidente usou uma live que foi transmitida pela TV Brasil para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news, famosa mentira. Exatamente. E, numa continuação de tudo isso, o plenário da Câmara dos Deputados vai votar, nesta terça-feira, amanhã, dia 10, a PEC do voto impresso. A votação está marcada para as 3 horas da tarde de amanhã. O texto foi enviado para o plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, apesar de ter sido rejeitado na comissão especial que estava analisando esse tema. Todo mundo estranhou, né, Hermínio? Porque na comissão o texto foi derrotado por 23 a 11. É uma vitória acachapante. Normalmente isso já seria suficiente para enterrar, mas como é uma PEC e tem em torno dela toda essa polêmica, o presidente Arthur Lira resolveu colocar ela no plenário. E para ela ser aprovada, ela precisa do apoio de 3 quintos da casa, ou seja, precisa de 308 dos 513 deputados. Precisa que esses 308 votem a favor do voto impresso. Hoje o presidente da Câmara Arthur Lira deu uma entrevista mais cedo para a rádio CBN e ele próprio disse que a chance de aprovação é bem pequena. Ele disse o seguinte, a gente vai até colocar ali a fala do presidente da Câmara, temos hoje em média 15 ou 16 partidos contra o voto impresso na Câmara, com essa perspectiva penso que a chance de aprovação podem ser poucas, é o que disse o presidente da Câmara Arthur Lira, Miriam. É, e esses partidos aí juntos conseguem até com folga derrotar o voto impresso. E mais cedo, o próprio presidente Bolsonaro admitiu que a PEC deve ser rejeitada. Bolsonaro deu entrevista para uma rádio de Salvador. Vamos ver aqui, a gente tem até um print do nosso site, Edmilio. Isso, a gente tem até a tela do nosso site com uma reportagem lá que fala sobre essa fala que o presidente deu para essa rádio de Salvador. Ele disse, já admitindo uma possível derrota do voto impresso, apesar desse esforço todo com essa tentativa do Arthur Lira também de colocar no plenário, mas deve ser derrotado, esse texto deve ser analisado, vai ser analisado amanhã, Miriam. Agora, apesar de falar dessa derrota, ele culpou o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que ele xingou na semana passada. E ele disse que o Barroso teria, abre aspas, apavorado alguns parlamentares. Por isso que estava toda essa confusão do voto impresso. E já que foi para o plenário, a oposição já quer acabar de vez com esse assunto, já quer votar logo para acabar com esse assunto da PEC do voto impresso. O líder da oposição é o deputado Alessandro Molon, eu conversei com ele mais cedo, ele disse que a votação é decisiva para a democracia do país. A PEC do voto impresso já foi derrotada uma vez na Câmara dos Deputados. Foi na semana passada, na comissão especial, que a apreciou. Ela foi derrotada por 23 votos a 11. Uma derrota fragorosa. Contra a nossa opinião, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, decidiu levá-la ao plenário. No nosso entendimento, a manifestação do Congresso Nacional já havia sido suficientemente clara para que ela fosse enterrada de uma vez por todas. Mas, como ela será votada amanhã novamente, é fundamental que a derrotemos de novo, por um placar a caixa pátis. A nossa expectativa é de que uma ampla maioria da Câmara dos Deputados mostra ao presidente da República que não se submete a ameaças, ataques, chantagem, ou intimidações, que nós não temos medo de tanques nas ruas e que faremos o que temos que fazer, derrotar a tentativa de golpe de Estado que Bolsonaro já colocou em curso. Amanhã é um dia decisivo para a história da democracia no país. Olá, Hermínio. O Newton Riso está perguntando aqui como será o comportamento. O Alessandro Molon respondeu já a isso, mas nós temos outras informações. Tem um ponto que eu adoro, que eu não quero perder essa votação por nada, é que ela vai ser nominal, né, Hermínio? É uma PEC. Então a gente vai saber exatamente como é que cada deputado vai votar. Agora, outro ponto é que o Arthur Lira pode votar ou não. De acordo com o regimento lá, a regra, como presidente da sessão, ele não precisa votar, mas ele pode fazer isso para marcar uma posição, Hermínio. Isso a gente até lembra, por exemplo, o Rodrigo Maia ele votou quando teve a reforma da Previdência. O próprio Eduardo Cunha, na época da Dilma, no começo do Temer, também ele participou de algumas votações desse tipo. Como ele é presidente da sessão, é uma prerrogativa dele, se quiser ou não. E outro detalhe é que se a proposta for derrotada, será que o presidente vai continuar batendo nessa tecla de voto impresso, de que teve fraude? E hoje, nessa mesma entrevista que o Arthur Lira deu mais cedo, ele falou sobre essa questão de qual vai ser o comportamento do presidente Bolsonaro. Olha só o que ele disse. Ele disse que ele conversou com o presidente por telefone. E o Arthur Lira disse o seguinte, o presidente me garantiu em telefone que respeitaria o resultado do plenário. Eu espero que ele respeite e tenha obediência ao que o plenário da Câmara, que é o órgão maior de decisões do Legislativo, decidir. Foi a fala do presidente Arthur Lira. Miriam, antes de você continuar, eu só quero ler duas mensagens. O Leonardo está perguntando, e o desfile militar que vão fazer na frente do Planalto? Como vai ser a movimentação com essa força militar? Perguntou também o Newton. Pois é, deixa eu contar para quem não está sabendo. No meio dessa confusão toda de voto impresso, o Ministério da Defesa resolveu fazer um desfile com tanques da Marinha, com lançadores de mísseis, foguetes, carros blindados. Então vão estar lá equipamentos dos três poderes passando pelo Palácio do Planalto com a participação do presidente Bolsonaro. E os parlamentares estão vendo a medida como uma tentativa de intimidação do presidente em relação ao Congresso. Das três forças, são os três poderes. As três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército. Isso que vai acontecer é um exercício militar que acontece todo ano. É um comboio de militares, tanques, etc., que sai do Rio de Janeiro e vai até o centro que fica na cidade de Formosa, em Goiás. O que está de diferente nesse ano é que esse comboio vai passar desfilando por Brasília. Isso nunca aconteceu desde 88, quando começou a ser realizado esse exercício militar e justamente no dia em que vai estar acontecendo essa votação sobre o voto impresso. Vários deputados, senadores, até governadores já se manifestaram contra esse desfile, contra essa passeata que vai acontecer. A gente tem até algumas imagens, o governador do Maranhão, Flávio Dino, e alguns integrantes da CPI. A gente destaca também Randolfe Rodrigues, o senador Alessandro Vieira, o Humberto Costa, inclusive o próprio PSOL e o senador Alessandro Vieira disseram que vão entrar na justiça, vão acionar o STF contra essa movimentação. Eu estou vendo aqui, a Andréa Moitinho está perguntando se seria um ensaio para o 7 de setembro, kkkk. Agora, um desfile ou uma manifestação tem sempre um valor simbólico, um simbólico muito grande. E a gente tem que lembrar que o ministro da Defesa que organizou essa manifestação é o Braga Neto, aquele que falou que se não tivesse voto impresso, não ia ter eleição. Hoje eu até liguei para a professora Maria Aparecida Aquino, que é professora da História da USP, ela é especialista nos anos da ditadura militar, e ela falou o seguinte, olha, agora cabe ao Congresso chamar essas figuras e questioná-los, fazer a defesa do sistema democrático. Agora, Hermínio, o que eu queria te perguntar, fraude nas eleições, apareceu alguma prova até agora? Nenhuma, e o presidente não respondeu mais uma vez. O governo não apresentou ao Supremo Tribunal Federal dessa vez as provas das supostas fraudes nas eleições de 14 e 18. Já tinha um pedido do TSE para o presidente apresentar as provas, ele apresentou algumas fake news já antigas, como ele fez naquela transmissão, naquela live que ele fez nas redes sociais, e ele mais uma vez não apresentou. E o partido Rede Sustentabilidade pediu nesse inquérito, nesse processo que está no Supremo Tribunal Federal, que caso o presidente não apresentasse os elementos que o STF proibisse o próprio presidente e os assessores dele de darem declarações públicas sobre essas supostas fraudes da existência de um artefato, de um sistema de fraude nas eleições. Só para encerrar isso, a gente tem que falar que a Secretaria-Geral da Presidência, a Advocacia-Geral da União, argumentaram nesse processo que as declarações do presidente Bolsonaro sobre fraude contra a urna eletrônica são uma liberdade de expressão, que ele está protegido pela liberdade de expressão, então por isso que ele pode falar. Estamos de volta e vamos falar do Auxílio Brasil, Hermínio. Exatamente, o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, que o governo está criando esse novo programa que vai chamar Auxílio Brasil, um programa justamente para substituir o Bolsa Família que já existe, Miriam. E para colocar esse programa em pé, o governo apresentou uma medida provisória para o Congresso. O Auxílio Brasil já está com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas mistério, ainda não se sabe o valor que as pessoas receberiam, e muito menos, e mais importante, de onde vai sair o dinheiro para pagar esse novo programa. porque o cobertor do orçamento é curto e tem o famoso teto de gastos, não pode gastar acima do limite ali do teto. O país tem despesas obrigatórias, como pagar os aposentados, tem a verba que vai para a educação, para a saúde, não sobra muito. E o Paulo Guedes disse que o novo programa não vai furar o teto de gastos. A equipe econômica pensou em subir dos atuais R$189 para R$283, e o presidente Jair Bolsonaro diz que quer R$400. Sobre isso, fala aí, Hermínio. Lembrando, Miriam, que isso é um valor médio. O Bolsa Família tem algumas faixas, tem gente que recebe menos, tem gente que recebe mais, depende do número de pessoas na família, se tem crianças na escola, tem algumas variáveis. Para falar sobre isso, a gente conversou com o economista Alexandre Schwartzman, olha só o que ele disse. O valor que se fala é alguma coisa, é um programa que atenderia 16 milhões de pessoas, um pouco menos de R$300 por mês, que significa um gasto aí da ordem de R$55 bilhões para o ano que vem. Para fins de comparação, o Bolsa Família esse ano é um gasto da ordem de R$35 bilhões. Então, as informações que a gente tem, porque não são oficiais, nem nada, quer dizer, falta muita carne nessa proposta, estamos falando de um gasto de R$20 bilhões a mais. Da onde vai sair esse recurso, a gente não tem ideia. existe uma proposta formulada tempos atrás pelo CDPP que falava da unificação de programas, etc., mas não parece ser disso que a gente está falando. Nós estamos simplesmente adicionando um programa sem muita preocupação, pelo menos sem mostrar onde vão vir os recursos para bancar esse aumento de gasto. E essa definição do valor, Miriam, só deve vir no mês que vem porque primeiro precisa sair o orçamento e o valor vai ter uma relação direta com a PEC dos precatórios, né? É, apesar do ministro ter dito que não é a mesma coisa, mas ele mesmo assumiu que são interligados, porque na semana passada o governo falou da ideia de propor uma PEC dos precatórios. Precatório é uma decisão da justiça. O governo tem uma dívida com algum estado e a justiça determina, ó, tem que pagar. Mas aí o governo articulou uma manobra para não pagar que é a PEC dos precatórios. O professor Paulo Feldman explica exatamente isso para a gente. Vamos ver? Ele vai dar um calote, vai dar um calote, um calote sério porque em cima das precatórias que são o resultado de decisão judicial. Tem que ser pago. Se o Congresso aprovar, ok, não poderemos dizer que seja ilegal. O Congresso aprovou. Esse governo tem uma grande maioria no Congresso, o que talvez resulte na aprovação, mas será um absurdo total. O governo perde completamente a credibilidade junto aos aplicadores e aos investidores, principalmente os de fora do Brasil. Imagina você, se o governo dá um calote numa precatória, que é uma decisão judicial, ele pode dar um calote num título que alguém aplicou, num título tesouro, por exemplo, que vai vencer daqui dois, três anos, e aí o governo chega e fala, não, não vou pagar, eu vou pagar só 20%, tá? 80% eu vou ter que adiar. É calote do mesmo jeito. No mundo inteiro, governos estão com problema nesse momento, porque todo mundo teve que enfrentar a pandemia, governos tiveram gastos enormes por conta da pandemia, por conta de auxílio necessário aos desempregados e etc. Como é que os governos estão fazendo? Os governos estão honrando seus compromissos, eventualmente os governos tomam dinheiro emprestado, os governos emitem dinheiro, fazem uma série de coisas que são legais e que são do jogo. Agora, dar um calote e fazer com que o Congresso aprove esse calote para que ele não seja considerado ilegal e vai corromper completamente a imagem do Brasil. E o Alexandre Schwarzman também concorda que é um calote. E ele estava até contando que nesse ano os precatórios são da ordem de 55 bilhões de reais. Se não pagar agora empurra para frente. Então, além do problema do calote, tem o problema de acumular uma dívida para o futuro. Ou seja, não é uma forma sustentável de aumentar o gasto. E o novo programa social, se esse calendário todo for colocado em prática, a previsão é que comece a entrar em vigor em novembro. É isso aí, Mira. Só passando por algumas mensagens aqui, o Itamar está falando que isso é improbidade, dizendo que é calote mesmo essa questão dos precatórios. Aí, falando sobre o Bolsa Família, o Edgar até fala que o importante é mudar o nome do programa, o resto é irrelevante porque é uma questão política e eleitoreira. Antes da gente encerrar, Mira, tem um recado? Sim, o My News preparou o e-book especial assinado pela Mara Luque. Quando falou em empurrar a dívida lá para frente, eu lembrei logo da Mara. A Mara fala esse negócio assim, você não pode parcelar a compra do supermercado, a compra do mês, porque senão você está empurrando uma despesa que é mensal lá para frente. É mais ou menos isso que a gente tem que enxergar as contas do governo. E esse e-book da Mara é muito legal, chama-se Atletas Financeiros, vai mostrar como as habilidades esportivas estão ligadas às finanças e aos investimentos. É só acessar o link no chat, na descrição e o melhor, é grátis! É isso. E daqui a pouquinho, oito e meia da noite tem segunda chamada quem está no elenco hoje. Rafael Infante, Juliana Braga, Reinaldo Azevedo, Lilian Tarram e o pastor Ed René Kivitz. Fica o convite para daqui a pouquinho, oito e meia da noite, tem segunda chamada. A gente fica por aqui, a gente se encontra amanhã às dezoito e quarenta com o Jornal do My News. Tchau, tchau, Miriam. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Hermínio. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.